Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para você que está assistindo no ao vivo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para você que está na gravação também. Eu estou muito feliz de hoje poder compartilhar com você a nossa última aula do nosso treinamento Saúde Próspera. Eu realmente fico feliz porque dentro de todas essas aulas aqui do Clube da Prosperidade nós tivemos a participação dos alunos tanto no ao vivo, também como na gravação, colocando em prática tudo aquilo que vem sendo ensinado. Então, gratidão de verdade a cada um de vocês que tem participado do Clube da Prosperidade, que tem participado do ao vivo, da gravação, que tem se manifestado. Muitos de vocês me mandam mensagem lá no direct falando, olha, Lóris, eu assisti depois e foi muito válido para mim. Então, gratidão profunda. Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, que você foi convidada, convidada a participar dessa aula aqui, tanto no ao vivo quanto na gravação, a primeira coisa que eu te digo, o primeiro direcionamento que eu te dou é enjoy, tá? Aproveite. mesmo que você não tenha assistido as outras aulas, as aulas anteriores a esse treinamento, faça um trato com você agora mesmo. Entenda que o que você conseguir extrair no dia de hoje já vai fazer diferença na sua saúde. O que você conseguir extrair daquilo que eu falar, daquilo que você anotar, já vai ser benesse, já vai ser benefício para a sua saúde e para a sua vida, ok? Então, vou fazer aí uma breve recapitulação do que a gente já viu até então, né? Naquele primeiro treinamento eu trouxe as decisões que cada um de nós podemos tomar diariamente, para que nós tenhamos uma saúde plena ou para que depois nós dependamos de cuidar dessa saúde, ou melhor, da falta de saúde. Então, se você quiser anotar aí, colocar aí já um ponto de reflexão hoje, se você quiser colocar no seu caderno ou então aqui nos comentários, onde ficar melhor para você, sendo bem sincera, sendo bem sincero com você. Hoje, você tem cuidado da sua saúde ou hoje você tem cuidado da falta da sua saúde? Quando eu falo saúde, antes de você anotar aí, eu estou falando de saúde que envolve toda a sua estrutura. Para você que ainda não me conhecia, eu sou a Lóris, eu sou psicoterapeuta, psicanalista e sou especialista em neurociências. E eu sou a criadora do método de reprogramação estrutural. E o que significa reprogramação estrutural? É reprogramar, sim, a sua mente, reprogramar o seu emocional e reprogramar o seu físico, que são os seus comportamentos. É isso mesmo. Quando você está olhando para dentro de você, você está olhando para a sua saúde psicológica, psíquica, você está olhando para a sua saúde emocional e você está olhando do lado de fora agora para a saúde externa no seu comportamental. Então, antes de você fazer essa autoanálise, antes de você colocar aqui nos comentários, ou então dentro aqui do aplicativo para quem está fazendo pela Nutror, ou então aqui pelo Zoom, vamos começar a pensar sobre o tipo de pensamentos que você tem tido ao longo do dia. Essa é uma etapa do cuidado com a saúde. Então, hoje, dentro do primeiro pilar dessa saúde estrutural, que envolve interno e externo, a primeira parte são os pensamentos. Hoje, você tem dado foco, dado energia e dado consciência. Como assim eu vou dar consciência? Sendo que a consciência eu preciso atrair, eu preciso buscar. Consciência, gente. Imagina que você está num pomar e você está com fome. E esse pomar é daquela fruta que você mais gosta, ok? Certo? Então, tem gente que vai falar parreira de uva, tem gente que vai falar macieiras, tem gente que vai falar laranjeiras. Imagina aquela fruta, o meu favorito aqui é banana, mas eu estou pensando aqui agora em uma parreira, assim, cheia de uvas, bem docinhas. Então, você imagina aquela fruta que você gosta, tá? A consciência é quando você acessa essas frutas e você come essas frutas. Porque você não vai matar a sua fome só de estar num pomar, só de estar naquele ambiente sentindo o cheiro daquelas frutas. Pode ser que aquilo ainda piore mais a sua fome. Então, quando eu falo de consciência, é o quanto você tem buscado acessar aquilo que está disponível para você. O quanto você tem buscado estudar sobre a saúde dos seus pensamentos, ok? Então, essa é a primeira parte. Será que hoje você está cuidando, nessa primeira parte, dos seus pensamentos, da qualidade dos seus pensamentos, da consciência mais elevada para que você tenha melhores pensamentos? Ou você se pega durante o seu dia tendo maus pensamentos? Tendo que corrigir esses pensamentos? Tendo que, sabe, não querer pensar naquilo. Sabe quando você briga com pensamento? Se você hoje está vivendo uma situação onde você briga com os seus pensamentos, você já está com falta de saúde psíquica. Eu vou repetir e seria bom se você pudesse anotar. Se hoje você se pega o dia inteiro lutando contra pensamentos, brigando contra pensamentos, você pensa alguma coisa e aí, não, não quero pensar nisso, pensa em outra coisa. Não, não quero pensar naquilo. Não, se você está com essa briga, isso não pode ser algo saudável. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar isso como a saúde do corpo, tá? Então, quem aqui já comeu algum tipo de comida que você precisou tomar eno depois, sal de fruta, que deu má digestão? Então, o movimento que, bom, né, o pessoal está aí levantando a mão. Então, o que que acontece? Para que que o eno serve? Para que que o magnésio serve? Para fazer a digestão, para ajudar a fazer a digestão. Porque o nosso processo de digestão é para baixo, não é assim? É para baixo ou é para cima, gente? Me ajuda aí, é para baixo. Então, você come, você mastiga, você deglute, isso vai para o seu estômago e depois vai ser feita a digestão, certo? É ruim ou não é ruim? Quando você tem o movimento correto de fazer a digestão que é para baixo e aí, por conta dessa digestão não estar sendo feita, ou porque você comeu a mais, ou porque você comeu alguma substância com muita gordura, ou você comeu sem mastigar, ou você comeu muito doce e aquela digestão é prejudicada e fica voltando. Sabe aquele ácido na garganta? Quem já teve isso? Aquela queimação, aquele peso, um monte de gases. É bom ou é ruim ficar com esse trânsito do estômago para o intestino? Depois, aliás, do estômago para o esôfago, o esôfago para o estômago, para ficar esse vai e vem. Isso é normal ou é anormal acontecer? O que que é o normal, gente? Me ajuda aqui no chat, me ajuda aqui nos comentários. Quero saber de vocês. Aqui eu estou trazendo para algo bem peculiar do seu dia a dia, bem facinho de entender. Então, o normal é que essa digestão seja feita para baixo. É que você faça justamente o processo completo, para que aí o seu organismo absorva aqueles nutrientes e aquilo que não for aproveitável vai se tornar urina e fezes. É assim ou não é, gente? Vai se tornar também suor. Vai sair pelos poros, ok? Sim ou não, gente? E aí, a mesma coisa que eu estou te dizendo agora desse primeiro pilar é com relação aos seus pensamentos. Se não é normal uma digestão que vai e volta e você procura ajuda, você vai... Ajuda do jeito errado, tá? Ajuda do jeito errado. Mas você se mexe para poder começar a fazer uma boa digestão, mesmo que você vá lá no seu estoque de remédios e pegue o eno, ou então chá de boldo, ou então alguma coisa para fazer bem para aquela digestão, chá de hortelã. Como é que você nunca pensou na sua vida que é completamente anormal ficar com esse refluxo de pensamentos? Ou seja, vem um pensamento negativo e existe um porquê de virem pensamentos negativos, certo? Vem os pensamentos negativos e aí você volta. Não, esse aqui não. E vem outro pensamento negativo. Não, eu não quero pensar nisso, não. E vem outro pensamento negativo e você está o dia inteiro brigando. Ou pode ser. E você coloca aqui nos comentários, ou então nem coloca, fica com essa reflexão para você, que quando você olha para o seu dia, a maior parte das vezes você está pensando negativo e você fica pensando negativo mesmo. Como é que eu sei que eu estou pensando negativo? Pensamento negativo, ele pode ser reproduzido como vozes. Então, tem vozes lá dentro de você falando assim, ah, mas isso aqui não vai dar certo de novo. Ah, mas eu já estou até vendo. Ah, mas olha, isso daqui era melhor você nem ter mexido. Então, ah, mas olha, nem adianta falar, porque fulano, porque beltrano, não vai. Ah, porque olha, vai entrar numa fria. Ou então, se não são essas vozes, você fica criando situações. Você fica criando situações dentro da sua cabeça, infinitas delas, de como você vai se dar mal. Você fica criando pensamentos, você fica criando cenas onde as coisas não vão dar certo, onde você vai ser traída, onde você não vai conseguir emagrecer, onde na hora que chegar nesse final de semana que você vai num evento, ou numa festa, ou num churrasco, que vai chegar lá e vai ter um monte de coisa e você não vai conseguir, e você nem luta. Você pensa o negativo mesmo e fica pensando o negativo, tá? Então, a primeira pergunta que eu te faço pra uma reflexão, pra você realmente, né, se confrontar, se enfrentar, é hoje, com relação só a teus pensamentos, que é a primeira parte da sua saúde, tá? Só seus pensamentos. Você tem passado a maior parte do seu dia, do seu tempo, do seu foco, da sua energia, buscando consciência pra eliminar esses pensamentos, eliminar no sentido de dissolver essa máquina de pensamento negativo, você vem buscando conhecimento pra ter melhores pensamentos, você é um fabricante de pensamentos positivos, ou você tem pensamentos? Eles simplesmente vão se alojando na sua cabeça se você deixa eles fazerem morada, ou então você fica nesse fight, brigando com eles. Porque aí, só nesse primeiro nível, a gente já tá entendendo, você já tá entendendo se você é uma pessoa saudável, psicologicamente, psiquicamente, ou se você é uma pessoa doente, se tem uma doença mental aí, psicológica, que tá acontecendo, e que, de repente, você não sabe como resolver. E aí, você acha que é normal ter esse fluxo de pensamentos negativos. Porque quando você olha pro seu pai, pra sua mãe, pras pessoas que trabalham com você, pra média das pessoas que você caminha, tá todo mundo pensando dessa forma. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, como você nunca, talvez, se deparou com uma reflexão como essa, você acha que isso é normal. E aí, eu gostaria de saber aqui, nos comentários, só desse primeiro ponto, pra gente entender se você tem condições de criar uma saúde próspera ou não na sua vida. Certo? Deixa eu ver aqui o que vocês têm colocado. Você que tá assistindo na gravação também, tá? Vocês todos que estão assistindo na gravação também. Olha só, aqui as mensagens estão escritas bem... Peraí, elas estão escritas bem... Peraí, elas estão escritas bem... Bandonas. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Peraí, tá? Hoje eu tenho mais consciência, mas já fui do jeito que você descreveu antes. Eu venho sempre buscando ensinamentos pra dissolver os pensamentos negativos. Hoje eu busco os ensinamentos. É anormal mesmo. Não sentir nada é normal. Isso é uma afirmação... Porque não sentir nada não é nada normal. Você é um ser humano que tem pensamentos e tem sensações. Agora, uma coisa é ter pensamentos e sensações. Outra coisa é ficar agrupando, impregnando, segurando aquilo. Mas é completamente normal o ser humano ter pensamentos negativos e positivos, tá? Agora, vamos no campo do emocional, ok? De repente, você é uma pessoa que até pensa positivo. Você é uma pessoa que até faz afirmações na frente do espelho e coloca energia e hoje vai ser diferente. De repente, você lê um livro, ou então você lê a Bíblia, ou você lê o Alcorão, lê alguma coisa ali que te traga algum alento, mas você percebe o coração apertado, você percebe uma sensação de insegurança, você percebe uma sensação de tristeza, você percebe uma sensação de desânimo. E aí, o que acontece? Tem dois pontos aqui, tá? Existem pessoas que têm raiva de ficar triste. Você já viu pessoa assim? Tem gente que tem raiva quando fica doente. É tanta impaciência consigo mesmo, vai ficar redundante. Mas é isso mesmo, é tanta impaciência consigo mesma, que quando fica doente, nem procura refletir sobre o porquê ficou doente e já fica estressada querendo que passe os dias logo, pra você ficar de boa logo. Quem já ficou assim quando tava com dor de garganta? Você já percebeu que você tava lá com dor de garganta? E aí, ai, primeiro dia, já sei. Aí entra pensamento negativo de novo. Primeiro dia, essa irritação. Amanhã, eu já tô até vendo. Começa as bolotas de pus. Depois de três dias que eu tiver já dopada de própolis e anti-inflamatória, aí é que o negócio... Ai, semana perdida. Vou pedir um atestado logo. Quem já passou por isso ou coisa parecida com isso? Entende? Então, nesse nível, aqui no segundo nível, é a qualidade dos seus sentimentos, certo? Que vão estruturar uma saúde próspera ou não. Então, na reflexão que você tá fazendo agora junto comigo, como você tem investido, gastado mais a sua energia? Como é que eu sei no que eu tenho investido ou não? Como é que tá o seu dia? Porque sentimento se sente no corpo. Se sente dentro, mas já é no corpo e se sente fora. Por exemplo, quando você tá com muita raiva, essa raiva algumas vezes começa aqui no meio do peito, começa aqui na garganta, vem aqui pra cabeça, explodindo, explodindo, até que dá uma dor de cabeça. Até que dá um nó no estômago. Até que dá um processo de rouquidão. Então, um processo de torcipolo. Ou então, um processo de peso nos ombros. E vai manifestando do lado de fora. Então, é muito simples você entender se você está tendo saúde emocional ou não. É só você observar o seu corpo agora. Tá tudo ok com ele? Ele tá leve? Ele tá tranquilo? Ou tem um olhinho repuxando aí? Sabe aquele olhinho repuxando? Ou tem aí um peso aqui nos ombros. Ou então, um peso na lombar. Ou então, um peso no peito. Um aperto no peito. Ou então, um nó na garganta. Que aí você já tá sabendo. Se você tá vivendo de saúde. Se você tá cuidando de saúde. Ou se você tá vivendo de doença. Tá focada na doença. Tá respirando, tá vivendo e tá gostando. Porque o tipo de sentimento que você mais tem é aquele do qual você é mais viciado. Isso eu tenho dentro das minhas mentorias. Na mentoria Florescer, a gente fala muito sobre isso. Mas agora aqui, ó. No âmbito emocional. Quando eu te faço pensar e refletir sobre isso. Você tá mais pra uma pessoa saudável emocionalmente. Ou você tá mais pra uma pessoa doente emocionalmente. Quando eu falo de doente. Eu estou falando de desequilíbrio. Desarmonia. Desarmonia emocional. Ou harmonia emocional. Coloca aqui que eu quero ver. Porque contra sensações corporais. Não tem argumentos. Como é que? Se você pegar, por exemplo, da última semana pra cá. Como é que tá? Essa questão das suas sensações. Eu tô sempre empurrando as coisas. Eu tô sempre com preguiça. Ou então eu tô sempre nervosa. Eu tô sempre estressada. O meu corpo tá assim. Ou eu tô vivendo muito mais plena. Coloca aqui que eu quero ver, ó. Ainda hoje eu falei pro meu marido sobre crenças de escassez. Mais pra harmonia. Olha lá. Eu não tenho desarmonia emocional. Hoje eu procuro pensar sempre positivo. Não quis dizer que não sentir nada de... Ah, tá. Não. Quis dizer que não sentir nada de refluxo é o normal. É exatamente isso. Exatamente isso. Muito bom. E agora, o que que acontece? Vamos, enfim, pra saúde física. E saúde física é o que manifesta mesmo na sua saúde. Então, como é que tá a sua saúde? Ontem mesmo eu tive uma caixinha de perguntas. Inclusive, eu fiz outra lá no Instagram. E aí uma seguidora colocou o seguinte. E como é que eu faço pra fazer um exame de bem-pedância que seja confiável? A pergunta que eu fiz pra ela de volta foi a seguinte. Mas pra quê? Com qual finalidade de fazer um exame de bem-pedância? Até que ponto um exame de bem-pedância vai falar sobre a sua saúde? O máximo que um exame de bem-pedância vai te dar é um norte pra você entender como é que você tá agora. Mas a saúde é algo que se cria, que se constrói. Como tijolinho atrás de tijolinho, onde você vai criando, ou melhor, vai reformando, vai reestruturando o templo sagrado que você é. Entende? Então, como é que eu sei se eu estou desfrutando saúde? Você está vivendo uma vida onde você tem, dentro das suas atividades, o pique, a energia pra fazer o que tem que ser feito? Você faz o que precisa ser feito? Você percebe que os seus pensamentos estão focados naquilo que você tem que agir? Você percebe que você toma decisões com clareza? Você não tem dificuldade, fica pensando pra lá e pra cá, tomando decisões? Não. Você toma decisões com clareza? Você está se movimentando todos os dias? Não por barganha, porque eu me movimento, se eu não me movimentar eu vou engordar. Não, porque eu estou no fluxo do movimento, porque corpo é movimento, vida é movimento, tudo que é vivo está em movimento. Então, eu estou me movimentando e eu tenho prazer nisso, eu me sinto bem nisso. Um outro indicador de que você está vivendo com saúde é justamente o resultado, aí sim, de exames, mas não no sentido de que aquele diagnóstico vai ser uma pedra, sabe, definitiva sobre você. Mas, não, peraí, está tudo em ordem, estou ficando tudo em ordem, não fico tendo retenção, não fico tendo refluxo, não fico tendo nada que desequilibre a minha saúde. Eu me alimento bem, a minha digestão é boa, vou no banheiro, faço número um, número dois, todo santo dia, sem precisar ficar usando lactopurga, ou então chazinho não sei do que, ou então actívia. Eu vou ao banheiro com facilidade. Eu tenho lubrificação na minha boca, eu tenho lubrificação nos meus órgãos. Como é que eu sei que eu estou com lubrificação nos meus órgãos? Você não tem dores nas juntas? Você não tem dores de gases, ou então você não tem dores de incômodo, de peso no seu estômago, no seu aparelho digestivo? Você sente que está tudo bem, entende? Você tem lubrificação nas partes íntimas? Isso é importantíssimo. Como é que está a sola do seu pé? Ela está seca ou ela está hidratada? Se ela está hidratada porque você vive passando creminho, é porque ela é naturalmente hidratada. Como é que está a palma das suas mãos? Elas estão com uma hidratação normal? Porque isso é um indicativo de se você está cuidando da hidratação do seu corpo ou não. Ah, Lóris, então quer dizer que eu não posso usar um creminho? Claro que pode, só que tome cuidado, porque se você vive passando creme, você não entende como é que está a condição natural da sua pele. É bom que você faça um teste, que você tome um banho sem passar creme nenhum para ver realmente como é que você está. Pés rachados demonstram desidratação e desidratação causa inflamação. Inflamação causa células anormais, que vão te trazer uma imunidade baixa e que vão te trazer doenças. Então, quando você olha para a sua saúde do lado de fora, você está vivenciando mais uma saúde próspera, ou você está tendo que lutar contra os desequilíbrios que já estão acontecendo? Ah, eu tenho que usar tal produto porque estou com rachadura no pé, eu estou com ácido úrico, eu tenho dor nas juntas, eu vivo com dor de cabeça, ou então eu vivo com gases, ou então eu tenho que usar tal coisa se eu quiser ir no banheiro, ou então eu vou no banheiro com muita dificuldade, ou então eu preciso comer tal coisa, tipo mamão. Se eu não comer mamão todo dia, eu não vou no banheiro. Tem alguma coisa que está errada, porque é para sair aquilo que entrou, entende? E aí se não está acontecendo esse movimento de equilíbrio, aí realmente fica impossível ter uma saúde próspera. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, ó. Espera só um pouquinho. Olha lá, focada no meu braço, no meu baço, vivendo muito errado. Olha lá. Então, presta atenção no problema que é isso aqui. Se eu estou focada no baço, eu estou focada na saúde do baço, ou no problema que meu baço está me apresentando hoje. Porque se eu estou focada no problema, se eu estou cuidando desse baço, porque eu estou enxergando que ele está mal, aonde eu foco expande, esse baço vai ficar de mal a pior. Porque você está ali focada no problema do baço. Quem, por exemplo, vive tendo infecção de urina? Aí eu tenho que sempre estar focada, prestando atenção, porque senão eu vou ter infecção de urina de novo. Você está focada na saúde ou você está focada na doença? Aí eu sempre tenho que passar um negocinho para dissolver os nódulos do meu ombro, porque como eu fico muito estressada, aí meu ombro fica, chega até formar uns nódulos, fica calejado, então eu tenho que usar produto para dissolver esses nódulos. Ou então toda semana eu tenho que estar na massagista. Pera lá, o seu corpo está gritando um desequilíbrio. Você está focada na saúde ou você está focada na doença? Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Olha lá, mais para a harmonia. Muito bem, gente, eu estou perguntando para vocês e eu quero saber do pessoal que está assistindo na gravação, para você que está assistindo na gravação. Quando se trata de saúde física, o que é que você está vivendo hoje? Qual a escolha que você está fazendo? Porque para quem participou do treinamento na primeira aula, você está revivendo aquela primeira aula, onde a gente trouxe aqueles dois modelos de escolha. Duas pessoas fazendo escolhas diferentes e como uma finalizou a sua vida e como a outra finalizou a sua vida. Vocês lembram ou não? Lembram ou não da aula número um? Porque a saúde próspera é uma questão de consciência. E lembra que consciência não é só eu estar no comar de fruta? É a mesma coisa, por exemplo, de você... Isso daí ninguém aqui nunca fez, tá? É só aquelas pessoas que você conhece, tá? Adianta pagar a academia e não ir? Adianta. Não aconteceu com ninguém aqui, não. Só com quem você conhece. Adianta pagar a academia e não ir? Então, a consciência é a mesma coisa. Não adianta você estar só num ambiente que tem consciência mais elevada e você não apanhar, não fizer esse movimento aqui, ó. Apanhar a consciência pra você e dizer, eu quero, isso aqui é importante pra mim, eu tenho que priorizar isso aqui. porque eu não estou vivendo com saúde. Olha lá, é um treino diário meu, Lóris. Focar nos pensamentos de prosperidade. Isso é importantíssimo. E aí, o que que acontece? Quanto mais eu consigo estar num ambiente de consciência elevada, mas apanhar aquela consciência, pra mim, olhar praquilo, focar, querer aprender e aplicar na minha vida, mais prosperidade na minha saúde eu vou ter. E por que que a saúde é o mais importante, gente? Por que que a saúde é o mais importante? Porque se você não tem saúde, se você não tem saúde mental, saúde emocional e saúde física, que é a estrutura, certo? Que aí é a reprogramação da estrutura, eu faço isso dentro do método emagrecimento absoluto, eu faço isso em todas as minhas mentorias. É trabalhar esse tripé perfeito, certo? Então, se eu não estou tendo saúde, como é que eu vou conseguir enfrentar os desafios da vida? Se eu não estou tendo saúde, como é que eu vou ter um emagrecimento que realmente seja definitivo, pleno, permanente? Se eu não tenho saúde, isso aqui é o mais próximo de mim, como é que eu vou ir bem nas finanças? Se eu não tiver saúde, como é que eu vou conseguir me conhecer mais, conhecer as minhas totais habilidades, potencialidades e o que, de fato, eu vim fazer aqui nessa terra? Se eu não cuidar da minha saúde, não da minha doença, se eu não estiver apanhando essa consciência, não só estar no meio, no ambiente de consciência, mas apanhando essa consciência para que dela eu tire frutos, como é que eu vou ter uma vida, não é nem plena não, tá? Mas uma vida respeitável. Entende? Então, muitos dos problemas humanos, muitos dos problemas de vocês é por conta de coisas elementares. Vocês dão preferência em pensar negativo, vocês dão preferência em achar que aqueles pensamentos negativos está ok ficar pensando naquilo. Vocês dão preferência em sentir negativo e ficar sentindo negativo, como se aquilo fosse o normal, sem buscar ajuda para reinterpretar essa situação e para mudar essa condição, mudar esse comportamento, que é um comportamento nocivo. Vocês aprenderam com a sociedade, com as pessoas ao seu redor, que isso é tão normal que tudo bem, não, vou pensar negativo, vou sentir negativo, é isso aí que é a vida, ou então vou ficar brigando, a vida é uma luta. Quem aqui já ouviu falar que a vida é uma luta, que a vida é uma guerra, que a vida é um peso, no pain, no gain, sem dor, sem ganho, todas as crenças limitantes, só que elas estão num nível profundo do seu ser. E aí qual é a minha única chance de sair dessa corrida de ratos, dessa roda onde está todo mundo pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, agindo da mesma forma e colhendo a mesma falta de saúde? Eu preciso apanhar essa consciência e eu preciso apanhar essa consciência de um pomar que é bom, da fonte da verdade, pra que eu não mais me iluda com pensamentos da grande maioria da população, com sentimentos da grande maioria da população e com atitudes e recebimentos, porque a sua vida é um receber, você tá sempre recebendo de volta aquilo que você emanou e muitas vezes você não tá nem prestando atenção naquilo que você tá emanando. Ou então você acha que não tem como emanar coisa diferente, porque na situação atual que eu vivo é só isso que tem. E aí você continua recebendo os mesmos prejuízos na sua saúde em primeiro lugar e nas demais áreas. Certo? Olha lá, eu sempre falava, é tudo difícil. Isso é uma crença. Então, nesse fechamento desse nosso treinamento Saúde Próspera, que você reflita sobre o que você está pensando hoje, sobre o que você mais sente hoje e sobre quais são os desdobramentos, as manifestações físicas que já estão acontecendo. E aí algumas pessoas talvez vão olhar pra isso aqui e vão ficar mais aliviadas. Nossa, realmente, de repente os meus alunos, pessoas que já estão comigo há mais tempo, que bom, eu ainda sim tenho pensamento negativo, sentimento negativo, ainda assim tem alguns comportamentos que são negativos que faz parte do ser humano. Hoje eu escrevi no meu Instagram sobre isso. Você tem que entender que você tem uma condição humana. Só que uma coisa é como aquele ditado, né, que a gente conhece desde pequena, é errar, é humano. Agora ficar persistindo no mesmo erro é o que, gente? É burrice. É burrice. Então, nós temos uma condição humana de ir por tentativa e erro melhorando a nossa consciência. Sim, isso é real. Podemos cada vez ser melhores. Agora, ficar persistindo no erro é colocar um adesivo de idiota na minha testa. Como também hoje teve uma pergunta que foi feita. Como é que eu paro de alguma coisa no sentido de, como é que eu paro de acreditar em tudo que as pessoas falam sendo uma idiota? Eu falei pra ela, parando de ser idiota. parando de ser idiota. Agora, se hoje você tem pensamentos negativos, sentimentos negativos e uma saúde negativa demais, pode ter certeza que você está tendo ganhos com isso. Pode ter certeza que até mesmo nessa doença, nesse fluxo de pensamentos negativos, existe aí algum ganho que você está tendo. E, de repente, esse ganho é que como você está sempre pensando negativo, sentindo negativo e manifestando uma condição de saúde negativa, você tem sempre alguém ou alguém olhando pra você. E isso é o limbo do ser humano. Eu sei que vai doer, mas eu preciso repetir. Viver dessa maneira, trazendo pensamentos, sentimentos e condições manifestadas como falta de saúde ou não prosperidade na saúde, só pra que eu tenha a atenção das pessoas ao meu redor, é o limbo do ser humano. Quando você precisa manifestar um problema de saúde, é porque você está no limbo do ser humano. É a dependência emocional. E sabe por quê? Sabe por quê que você hoje se manifesta pensamentos, sentimentos e comportamentos, né? e o físico negativo que vai atrair pessoas olhando pra você, nossa, mas como que você tá? Ou então, nossa, mas você é forte, né? Você tá aguentando tanta coisa e você acha lindo. Ah, eu tô, tô aguentando toda vez eu tenho essa enxaqueia que eu sou top. Não, você é uma idiota. Você é um idiota. Porque você tá indo totalmente contra o fluxo do que deveria ser. E eu preciso te dizer dessa maneira pra que de repente você consiga acessar, pegar a primeira uvinha e experimentar. Essa primeira uvinha da verdade. Entende? Porque o que que acontece? Se você hoje está no limbo do ser, ou seja, precisando o tempo todo manifestar pensamento negativo, sentimento negativo, aí eu começo a ter falas negativas, reclamações, ou então eu começo a ter resultados negativos, pra ver se alguém olha pra mim, pra ver se Deus olha pra mim, pra ver se ele me tira daqui de onde ele nunca me colocou em primeiro lugar, é porque o problema central de tudo isso é que você não sabe quem você é. Hoje mesmo a seguidora falou pra mim, até fez alguns cursos pra gente, e aí depois parou, ela falou assim, eu me sinto perdida, eu sempre busco pela verdade, mas eu tô me sentindo perdida, eu falei, não, você não tá perdida, você só parou no meio do caminho, você só não continua esse caminho, não adianta buscar a verdade, é necessário ter um relacionamento, relacionar, é laçar de novo, faz um laço aí, imaginário, igual quando você vai pegar um cadarço, faz um laço, isso, aí solta o laço, agora puxa o cadarço, faz de novo, puxa o cadarço, isso é relacionamento, certo? Então não adianta você buscar a consciência, é a mesma coisa que ficar buscando campos e mais campos de pomares, e você chega lá e você fica só olhando, e aí você tá morrendo de fome e você fica só olhando, o negócio é chegar lá e comer a fruta, o negócio é chegar lá e se lambuzar, o negócio é chegar lá e ir andando no meio daquela parreira, daquela macieira, daquele monte de bananeira e continuar comendo, porque banho tem que tomar todo dia, comida de fato tem que comer todo dia, escovar o dente precisa comer todo dia, senão dá bichinho, não é assim? Você aprendeu quando você tinha três, dois anos, já não aprendeu assim? E aí eu acredito que você escove todos os dias o dente, eu acredito que todos os dias você durma, eu acredito que todos os dias você toma um banho e quem diz pra você que com o autoconhecimento e com essa busca da consciência não é exatamente a mesma coisa? Então, se hoje você percebe que existem desequilíbrios nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus comportamentos e principalmente, tá? Contra resultados, produtos, não existe argumento, seus resultados hoje na tua saúde, na tua saúde psicológica, saúde emocional, saúde física, tão mais pra bons ou tão mais pra ruins? Porque contra resultados não é um argumento, gente, é isso e pronto, acabou. Se você hoje vem manifestando desequilíbrios dessa forma, é porque você não sabe quem você é. Ai, Lóis, mas e agora? Eu não sei quem eu sou e agora quem eu sou. Queira estar na macieira, queira pegar a consciência, queira estar junto de quem já tá andando e desfrutando e comendo dessa consciência. E principalmente, se hoje você vem tendo esse tipo de resultado, é porque em segundo lugar, você não sabe qual é o seu propósito de vida. Você não sabe para o que você veio aqui nessa terra. Ou então, de repente, até você sabe. Você não veio nessa terra pra ser feliz. Tem várias vezes eu pergunto pras pessoas, o que você veio fazer aqui nessa terra, né? Qual que é o seu propósito de vida nessa terra? Ai, meu propósito de vida é ser feliz. Não ser feliz é obrigação. Porque foi caro pra você tá aqui, você é feito de material celestial, não foi barato pra você tá aqui. Então, o mínimo de obrigação é você ser feliz. Agora, propósito é outra coisa. Propósito é algo que é único e exclusivo pra você. Que só os seus dons, talentos, habilidades e o chamado do criador pra você é quem constrói, é que constrói o seu propósito. Porque uma pessoa que está vivendo pelo seu propósito, tem gente que pode ser que já saiba o seu propósito, só que não tá vivendo. Então, é como se, por exemplo, fosse te dado agora, tá? Agora é o lado do trabalhador. Então, é como se fosse te dado as sementes pra você plantar pomares pra que outras pessoas venham, outras pessoas famintas venham e desfrutem disso e você simplesmente coloca no suvaco, achando que vai dar planta aqui, ó, no suvaco. E aí você não faz nada com o seu propósito. Tem algumas pessoas que sabem o seu propósito, mas elas têm dificuldade de como colocar em prática, como aplicar o meu propósito de vida aqui nessa terra. Como é que eu faço pra esse propósito de vida ser manifestado? Pra que esse chamado seja cumprido, pra que eu beneficie em primeiro lugar a minha própria vida, porque quando eu tô vivendo pelo propósito, a minha vida vai bem, as coisas vão bem, porque eu tô cumprindo algo que é além dos meus pensamentos, das minhas expectativas, é um trabalho maior. Então, a minha consciência fica tranquila, eu não fico com o peso de vida, ou então com incertezas da vida. Sabe aquela coisa? Ah, mas eu tô aqui agora. Será que é pra lá? Será que é pra cá? Ah, mas eu tô meio indecisa. Ah, mas não sei muito bem o que fazer. Ah, mas não sei esse relacionamento. Eu fico, eu vou. Sabe? Tudo falta de propósito, porque a pessoa que vive pelo propósito de vida, não só que sabe o seu propósito de vida, mas que vive pelo propósito de vida, ela não tem essas inquietações. Ela não tem essas indagações. Ela não perde tempo com isso. Ela faz o que precisa ser feito. E aí, como ela tem um foco, um direcionamento do que ela tem que fazer todos os dias dentro daquele propósito, ela não tem mais tempo de ficar brigando com pensamentos, de ficar alimentando sentimentos ruins e de ficar cuidando de doença. Ela vai cuidar da saúde. Entende? E por que que eu tô te falando tudo isso? Porque não é nenhum segredo, nenhum mistério pra você que já tá aqui no Clube da Prosperidade, pra você que já tá na minha mentoria, na verdade, que já finalizou a mentoria de emagrecimento, pra você que me segue no Instagram, pra você que tá na minha mentoria florescer, ou pra você que de repente tá vindo aqui pela primeira vez, não é mistério pra quem me segue no Instagram, que nós estamos com as vagas da mentoria Gera Vida 2.0 abertas. E pra que que é essa mentoria, Lóris? Essa mentoria é justamente pra te ajudar a entender qual é o seu propósito de vida, pra o que que você nasceu e tá aqui nessa terra. O outro ponto crucial é entender quais são os seus valores, o que que te move, quais são as suas missões, a sua visão, os seus valores, quem é você de fato e como, ó, anota essa palavra, como colocar o meu propósito em prática, pra que eu não fique mais cuidando de doença, pra que eu não fique mais brigando com pensamentos, pra que eu não fique mais no limbo do ser humano, esperando que alguém, ou esperando que Deus vá me resgatar dessa situação que fui eu mesma que me coloquei. Então, a gente tá em formação de turma da mentoria, a mentoria vai começar agora no final desse mês e eu estou não te convidando, eu estou te apresentando aqui, eu estou te apresentando os benefícios que você vai ter com essa metodologia Gera Vida, que inclusive agora ela vai ter aulas adicionais e aulas diferentes, porque eu sempre estou inovando, por quê? Porque eu não tô sempre comendo fruta nova, eu não tô sempre aprendendo, eu não tô sempre indo me alimentar, se eu tô descobrindo coisas novas, os primeiros beneficiados vão ser os meus alunos. Eu peguei lá uma pitaia, eu peguei lá um mirtilo, eu peguei lá uma framboesa, é isso aqui que eu vou dar pros meus alunos na hora. Então, até mesmo pra você que já fez a mentoria Gera Vida há algum tempo, eu te indico que você venha pra esse fluxo, porque nós vamos ter aí experiências diferentes. E pra quem se inscrever nessa mentoria, que é a Gera Vida 2.0, você vai receber a certificação Mente Empoderada, que vai ser um encontro, um treinamento adicional, onde lá dentro nós vamos trabalhar a sua mente, pra que ela seja o centro do poder dentro de você, pra tomar melhores atitudes, pra ter melhores sentimentos e pra ter uma qualidade melhor de pensamentos. Então, quem se inscrever pra mentoria Gera Vida 2.0, já vai receber essa certificação de bônus, tá gente? E aí, se você já está cadastrado na mentoria Gera Vida, já fez a inscrição no mês passado, enfim, fez a inscrição mais recentemente e não tinha ainda essa certificação, porque ela foi criada há menos de um mês, não tem problema, você pode adquirir essa certificação de maneira separada, é só conversar com o nosso time. E por quê, Lóis? Por que que eu deveria fazer essa mentoria Gera Vida com você, essa 2.0? Por que que eu deveria fazer ou refazer? Em primeiro lugar, por quê? Se você já fez a mentoria Gera Vida, você já entendeu qual é o seu propósito de vida e está com dificuldade de aplicar, entenda, você está com dificuldade de aplicar, porque você precisa de mais consciência, de mais percepção, para que você possa aplicar. Nenhum atleta é atleta de um treino só, gente. Nenhum atleta é maratonista ou então é Ironman treinando uma vez só, você precisa colocar isso na sua mente, você precisa colocar, corporificar isso no seu ser. Então, se você não, já sei qual é o meu propósito de vida, porque eu já fiz a Gera Vida, daí eu te pergunto agora, você já está aplicando na sua vida, você está vivendo o seu propósito? Não, não estou conseguindo. Então, esse é um motivo para que você que já fez a mentoria Gera Vida esteja conosco novamente, porque eu vou estar com você e aí mesmo sendo em grupo, você vai fazendo as perguntas, eu vou te orientando para que você de fato pare de se sabotar, de procrastinar e coloque logo isso em prática, certo? Você vai ficar mais bombada, mais sarada, mais sarado dentro dessa nova oportunidade que você vai estar se dando. Agora, eu nunca fiz mentoria Gera Vida e eu queria saber por que que eu devo entrar. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dizer sobre o que vai acontecer se você não entrar. Os pensamentos negativos vão continuar, os sentimentos negativos vão continuar, você vai continuar manifestando uma saúde duvidosa para a sua própria vida, não só uma saúde corporal, mas saúde nos relacionamentos, nas finanças, porque você vai estar perdida da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Então, é muito mais caro não saber o seu propósito de vida e não viver o seu propósito de vida do que saber, porque a partir do momento que você sabe quem você é de fato e o que você veio fazer aqui nessa terra e como você vai implementar isso, aí a sua vida de fato começa a ser gerada, porque você vai perceber quando você entrar na mentoria Gera Vida, logo na primeira aula, que você não tá vivendo, você tá sobrevivendo, você só está numa subvida e é por isso que parece que aqueles mesmos problemas sempre se repetem e por mais que eu leia, que eu estude, eu não consigo tirar essa repetição na minha vida. E aí dentro da mentoria Gera Vida, você vai ter justamente a metodologia que vai te ajudar a sanar essa questão, a acabar com esse problema. Então, é o seu ponto certo se você quer ter uma vida mais leve, se você quer ter uma vida mais estruturada, se você quer ter uma vida mais adulta, mais madura, se isso faz sentido pra você. Agora, pra quem não é a mentoria Gera Vida de verdade, a mentoria Gera Vida não é pra gente matura. Ontem mesmo eu fiz uma live com dois alunos meus e um deles é o Jean Vitor, não sei se você viu, tá lá no meu Instagram, que ele entrou na mentoria Gera Vida com 15 pra 16 anos, hoje ele tem 18, vai fazer 19 na semana que vem. E ele deu um show ali dentro da live junto comigo e com a Kenia, que é uma outra mentorada da, de várias mentorias. Ela fez vários acompanhamentos comigo e hoje ela é uma pessoa que trata outras pessoas, ou seja, ela entendeu qual é o seu propósito de vida, ela entendeu como aplicar e de fato ela aplicou. Por isso que no caso dela, eu tô tranquila. Inclusive nós nos falamos ainda periodicamente, porque ela quando precisa de ajuda minha, ela vem e mesmo que ela já fez as mentorias, como eu já estou vendo que ela tá dando fruto, como é que eu não vou ajudar? Então pra você que quer dar frutos na vida, pra você que quer de fato viver uma vida que faça sentido, realizando os seus desejos, realizando os seus objetivos e ajudando outras pessoas que estão vindo lá atrás, que estão com fome também, porque não é só sobre você, é sobre quem tá lá atrás de você que também vai precisar da sua ajuda, ajuda financeira, ajuda de consciência, ajuda nos relacionamentos, então essa mentoria é pra você, certo? Então pra você saber mais como se inscrever na mentoria gerar vida 2.0 ou pra se reescrever, entenda que principalmente nós estamos com um desconto imperdível. E por que que eu dou desconto? Porque a mentoria não vale, não, ela vale muito. Só que eu faço isso aqui, não é só pelas finanças, eu faço isso aqui por propósito. E eu sei que minha bunda muito mais, retorna muito mais pra mim, quando eu consigo dar chance, dar oportunidade, quando eu ofereço assim ó, a uva, a fruta, a consciência na mão das pessoas que realmente querem comer. Eu não tô aqui pra quem quer que eu enfie na sua garganta a verdade do ela dentro pra ver se a sua situação começa a mudar. Eu tô aqui pra você fazer o movimento, você precisa fazer esse movimento, eu quero, você se levanta e você apanha, não, eu quero. Eu tô deixando disponível pra você e você decide se você quer ou não. Então eu vou deixar agora aqui pra vocês, pra você que tá assistindo no ao vivo, pra você que tá assistindo na gravação também, deixa eu pegar aqui ó, eu tô te deixando o contato do nosso suporte, que é por lá que você vai saber todas as informações da mentoria gera vida mais a certificação, ou então só da certificação, tô deixando aqui ó, tá aqui na descrição desse vídeo, tá aqui no chat pra vocês que estão assistindo no ao vivo, é só clicar que você vai ser direcionado, direcionado pra Clô, que é a nossa assistente virtual, que vai te tratar muito bem, muito humano e que vai te encaminhar pra, tanto pra Daniela como pra Patrícia, que são do nosso time, e elas vão te passar todos os detalhes da mentoria, o desconto especial e também sobre a certificação, caso você já esteja inscrito ou inscrita na mentoria gera vida. E no mais, eu tenho aqui, de novo, gratidão, porque você tá aqui, seja no ao vivo ou seja na gravação, querendo apanhar, fazendo esse movimento aqui. Como eu te disse no começo desse vídeo, como eu te disse no começo dessa aula, independente de qualquer coisa, se você pegar tudo isso aqui que eu te trouxe de instrução e já começar a aplicar, já vai ser no mínimo de alguma benesse na sua vida, com certeza absoluta. Você precisa querer justamente fazer esse movimento de pegar. Agora, se você quer ainda mais, se você quer banquete pra sua vida, se você tá cansada de se sentir perdida, insegura ou então não saudável, seja emocional, psicológica ou fisicamente, essa é a jornada pra você. Esse é o caminho seguro pra você. Essa é uma metodologia já testada e comprovada por dez turmas que já passaram por essa mentoria. É uma mentoria que, inclusive, a gente já tem mais números dela do que a própria mentoria de emagrecimento, que é a que normalmente as pessoas começam. Então, nós já vamos pra turma onze, não é a turma número dois, nem número três, nem número quatro, é a turma onze. Então, já é uma metodologia validada que funciona, porque senão nós não teríamos essa quantidade de turmas, ok? Então, é isso. Gratidão profunda pra você que tá aqui no ao vivo, pra você que tá na gravação, pra você que é do Clube da Prosperidade, nós enviamos pra você, assim como nós enviamos todas as semanas, um direcionamento de três aulas, que são justamente escolhidas por mim e pela minha equipe, que vão facilitar o seu entendimento maior, que vão facilitar o seu aproveitamento, e é isso. O direcionamento semanal pra você que tá dentro do Clube da Prosperidade é dado, é uma bandeja de fruta. E aí cabe a você pegar essa bandeja na mão e comer durante a semana, porque muito provavelmente, aqueles problemas, aqueles desafios que você teria durante a semana, já seriam muito mais tranquilos se você estivesse ativando a sua consciência através dessas aulas que a gente manda pra você assistir e assistir. Lembre que nenhum atleta, nenhum fisiculturista, nenhum profissional é formado de uma única vez. É necessário repetição. E é por isso que eu te convido a fazer parte dos nossos próximos passos dentro do Instituto Coeficiente, que é, sem sombra de dúvida, a mentoria gera vida e a certificação mente empoderada. Eu espero por você, gratidão profunda, e se esse vídeo aqui fez sentido pra você, coloca aqui nos comentários e também compartilhe pra que essa mensagem seja enviada pro máximo de pessoas possíveis. Um beijo a todos vocês, meus alunos, a todos vocês que estão participando aqui no ao vivo, vocês sabem o quanto vocês são especiais e são os amores pra mim e pra você, que ainda não é meu aluno, minha aluna, já vai ser agora a partir da gera vida. Beijo!